Essa questão das celas, e vai bem naquilo que eu vinha falando, que a gente foi aprendendo, as coisas vão acontecendo com o tempo, né, eu tinha um cavalo lá na Ípica de adestramento, a Priscila, sua prima, era veterinária que nos atendia na época, e ele começou a ter, eu comecei a montar, comprei o cavalo, comecei a montar, e ele começou a ter dores nas costas, e que acabavam se refletindo, acabava tendo uma consequência e tinha uma irradiação para uma das pernas, e ele meio que mancava, puxava uma perna, não fazia os apoios para um lado, não curvava para um lado, e ela dizia que era a cela, você tem que melhorar, não, essa cela não dá, tem que ajustar essa cela para esse cavalo e tal, e eu, quando ela me falou da cela, eu achei que era muita frescura, eu falei, nossa, mas eu agora vou ter que ajustar cada cela para um cavalo, isso não é possível, não sei o que, e ela falou, não, mas esse não dá, esse cavalo, ele era muito redondo, sei lá, mais largo, em algum lugar, a cela pegava ele, e ao mesmo tempo ele era bem quadrado, era um cavalo bem curto, com proporções, assim, bem, bem proporcional, e ela, enfim, eu fiquei nessa discussão aí, a Priscila infiltrava o cavalo, ele ficava bem, eu voltava a montar, ele mancava de novo, e ficava irritado na cela, e tinha umas reações ruins, queria corcoviar, e aí eu acabei conversando com outras pessoas, e nisso a Lully Kratmer um dia me ligou, falou, olha, eu sei que você tem um problema, uma questão aí com uma cela de um cavalo, e o chileze está aqui, que era o mestre, que treinou ela, que ensinou toda essa questão de ergonometria da cela, ele está aqui em São Paulo, você não quer conversar com ele? E eu acho que já foi uma coisa meio armada ali, que é delas lá, não sei, porque é para me apresentar o chileze, para ver se ele me convencia a arrumar a cela do cavalo, e eu falei, ah, vamos lá, tomar um café e tal, e aí ele começou a falar e me mostrar um monte de coisa no cavalo, botou a cela lá, isso foi lá na Ípica, e eu acabei convencida a ajustar a cela para o cavalo, muito sem ainda acreditar que aquilo pudesse influenciar grande coisa, e assim, resolveu o problema. E aí a gente acabou descobrindo outros problemas na fazenda, que a gente não conseguia identificar, a gente tinha um cavalo, por exemplo, um garanhão jovem, que devia estar aí com uns 3 para 4 anos, recém-domado, começou a entortar o rabo para um lado, quando montava, foi ver a cela. Aí tinha um outro que ficava batendo a boca e jogava a cabeça para cima, e de repente, do nada, ele jogava a cabeça para cima no meio do passeio, foi ver, estava também super com a coluna detonada por causa da cela. Aí nós acabamos chegando, fazendo lá um estudo com a Lully, de um tamanho legal de suador para os nossos cavalos, as medidas que deveria ter o suador e tal, para se ajustar na nossa tropa, e hoje a gente não tem uma cela para um cavalo só, mas a gente tem um ajuste, uma medida de suador, tanto no comprimento e na largura, enfim, espessura e tal, que são dois ou três tamanhos médios para os nossos cavalos, e as nossas celas têm essas configurações e a gente não tem tido problema. Então, você falar, mas você vai fazer uma cela para cada cavalo? Não, na fazenda não, agora, se você tem um cavalo de competição, que é aquele cavalo que você vai montar com aquela cela, e você vai exigir mais dele, para botar um cavalo em prova, um cavalo que vai ser mais exigido, mais treinado, mais montado, eu recomendo, sim, que a cela seja, alguém olhe se aquela cela está boa para aquele cavalo, porque depois que a Priscila me chamou a atenção para esse caso lá na Ípica, a gente começou a descobrir várias coisas nos nossos cavalos que a gente achava que estava a banco de algum membro e não era, era alguma coisa que vinha da coluna e que tinha a ver com uma cela incorreta. Não precisa ter uma cela para cada cavalo, obviamente, mas elas podem ter aquele suador mais aberto um pouco, que dá mais conforto, né? Eles falam muito, esses especialistas em ergonometria, que são unânimes em afirmar que aquele arreio banana que se usava e se usa até hoje no interior do Brasil, que depois põe o pelego e tal, e que é apoiado dos dois lados dos cavalos, com aquelas bananas, que é a melhor coisa que tem, porque ele distribui bem o peso sem pressionar nenhum tendão, ligamento, nenhum nervo, nada. Então, por isso também que a gente vê cavalos de fazenda que nunca tiveram nada disso.